Pode? Estamos no segundo dia do curso anual do NPC, que comemora os 20 anos do curso anual, e nós estamos hoje aqui com o professor, o professor Aloysio Castelo de Carvalho, que escreveu o livro A Rede da Democracia. E para conhecer um pouco mais desse trabalho, a gente está aqui com o professor, e a pergunta é essa. O que é, o que foi A Rede da Democracia? É uma organização de mídia, criada em outubro de 1963, já no final do governo Goulart, no final da crise política do governo Goulart, poucos meses antes do golpe de 64. Então, A Rede é uma organização de mídia que foi idealizada por um deputado do PSD, João Calmon, que era vice-presidente dos diários associados, que era a maior organização de mídia na década de 60, porque pertencia ao Chateau-Bruns, e a maior organização de mídia na década de 60, e a maior organização de mídia na década de 60 por ano, que participaram de uma organização de mídia na década de 60, pelo O Jornal, pelo Unpogo, e pelo Jornal do Brasil. Na verdade, a rede da NBBC é uma forma de organização dos conhecimentos que foram divulgados pela Rádio Tupi, Rádio Globo e Rádio Zona do Brasil. Aliás, Rádio Tupi e Rádio Globo. E esses pronunciamentos eram, depois, divulgados por outros que existiam no país, pelo país inteiro. A Rede Democracia teve uma ampla divulgação. E no dia seguinte, os pronunciamentos de militares, empresários, jornalistas, estudantes, sindicalistas, que se opunham ao governo do Lá, esses pronunciamentos eram publicados, sobretudo, no jornal O Globo. Então, essa organização de militares, criada em 1963, teve um papel muito importante, porque eles, na verdade, pediam a intervenção militar. Pediam que os militares intervençam para retirar o gular do governo. Qual é a semelhança desse padrão, dessa organização da democracia com os tempos atuais? O que acontece aí na rede da democracia, que se expressa na rede da democracia, que são esses representantes da imprensa liberal, que se articulam politicamente nessa organização de militares, existe também esse tipo de atuação do governo Vargas, quando a tribuna da imprensa se articulou informalmente, porque a rede da democracia é uma articulação formal, foi criada, houve inauguração, os proprietários, no dia da inauguração, fizeram discursos, o Roberto Marinho, o Nascimento Brito, o João Calmon. Já no governo Vargas, é uma articulação informal, da qual participaram a tribuna da imprensa, Carlos Lacerda, o Jornal de Chateaubriand, o Globo do Roberto Marinho, contra o Jornal Última Hora, que teria recebido apoio financeiro do Estado para criar o Jornal Última Hora do Samuel Weiner.